E aí o peixinho sempre começa com o peixe engatado já né? E aí o que é? Lentinho Leva para casa? Levou minha miçanga né? Ainda bem que assim você não sabe qual que é Eu ia falar agora qual que você estava Não, se ele fala que minha miçanga não pega E eu falo isso? Fala Toma esse banho então Ah Adam Segura esse peixe aí cara Tá surto Surto Aí o manhãzinho Ele veio acortadinho Mordeu ele Mordeu, estava com fome o cachorro Levou miçanga Para Deus Não vai para queira não? Tira assim de pinhoco Aí rapaziada Subi aqui não estava em um lugar tão bom lá no tanque 1 Mas veio no tanque 4 aqui Pai mas começou a colocar a cara para fora feio galera Aí eu chamei o Big Joe Chamei o Big Joe e o Big Joe colou na quebrada Correndo Não é mesmo a miçanguinha viu A miçanguinha matadeira agora eu quero ver o que é Fala dela Fala dela agora Chama Será que vai ter no Na loja? Vai vender Na loja vai ter né Tem que ter né Olha aí ó Aí ó Fala dela Fala dela Parabéns Mostrou o peixe do galvo Chama Queria que mostrasse? Vou pegar outro aqui então Só apagou? Só apagou? Pegadinha do Blade 2 Vocês viram a pegadinha ao vivo? Fui lá no carro pegar mais ração e Fui com a câmera para filmar as pegadinhas para vocês Não tem peixe grande grande comendo ali Mas as pegadinhas é legal Para fazer as filmagens também pescar Eu gosto dessa pescaria Ver o peixe comendo legal assim com a cara para fora Cê dá doido Olha lá não para Lá no meio e aqui ó A joadinha pegou também Eu mudei o EVA revestidinho A joadinha está na mesma O meu ainda é Nico Mas ele pegou bonito Isso que importa Pegou eu esse peixe só o fula Olha aí o Thiago Olha ele é gigante galera Eu vou soltar aqui na beira O meu é grande Cê é grande? Cê é grande? Cê é a aldega né? Só estou selecionando hoje A minha sanguinha é A minha sanguinha é Morango com abacaxi? Morango com abacaxi é pode Aí ó Hummm É a tilópia Que bonitão ele hein É a tilópia Um menos Ele gosta dessa minha sanguinha Vamos lá Corro Deixa eu pegar outra Bonitão hein Zé Vão aí rapaziada Vai embora Chegava hein Olha É raio Ai Liste aí cachorro Nossa Cachorro é peixal Fica aí ó o que é isso? é isso que é minha cocha? é isso que eu vou passar o que? Mano, esse peixe é brabo que ele brigou, olha a anteninha, rapaziada, a anteninha que você encontra, eu nem porei que panela galera, ó, só no beicinho Fala dele, soltado, fala dele, fala, onde você encontra anteninhas, tá em pó, olha, tem que panela, abra a rua, pegar mais, parabéns, aí rapaziada, fui ali fazer umas compras, Não para, e o menino estava engatado, olha, mais um peixinho legal, uma diazinha boa, mesmo EVA, abacaxizinho, aí na cara dele, ah rapaziada, Ah, ele mudou até o anzol, rapaz, essa miçanguinha agora tem para vender na hipólica, acabei de fazer a compra monstra, ali ó, o homem ali ó, fizemos uma boa ali galera, pegamos muito modelo de anteninha, Ah, miserável, tem que entrar na água, cachorro, é rasinho aqui? É, vai lá, não, eu? Eu ia segurar a vara para você? Não, aí rapaziada, dá para entrar até a canela, dando as imagens. E aí ó, mostra o seu equipamento aí, você não falou do seu equipamento, ah, o equipamento é uma curadinha né, tem na Emporio também, tem também na Emporio, esquerda, direita, esquerda, direita, gostosinho, essa daí é de torneio né, rapaziada, quem gosta de torneio, bacana fazer sem marcação, sem nada, sem nome, fica melhor, uma ficha e destrói tudo, vai soltar Zé, vai tirar, hã? Certeza? Nossa, Passa a mão na mão da dele, passa a mão na mão da dele, tá com sorte, tá com sorte, soltar ele aqui, tá bom, já brincou muito, ó, meu Deus do céu, ó, o peixe tá de sacanagem, Aí ó, anteninha dele, ó, a miçanguinha, rapaziada, aqui no Mãe da Reina, essas florescentes, tem no site, vou deixar aqui no, o link aqui no, na descrição, que precisar de miçanguinha tá tendo, e anteninha também, ó, mediazinha, vai tomar banho, vai dar banho lá longe, hein, todo peixe é um banho diferente, morreu, 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 aí ó, E aí, rapaziada, o Guadão deixou eu pegar um peixe, aí ó, deixa eu pegar um, deixa eu pegar também, aí ó, mediazinha, que nós pega, que nós pega? Mediazinha da hora, aí ó, manhãzinho? Obrigado, rapazinho, 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 rapazinho melhor do meu, ó, ó, sumi sanguinha, rapazinho sanguinha que ele tá usando, ó, abacaxi com morango, abacaxi com morango, isso aí tá matadeira, hein, levanta, tá subindo bem, rapazinho, tá dando uma espancadinha, mas tá pegando, ó, manhãozinho chifrinho, né, que a gente fala, nozinho rapal, aí mordeu ele, ó, tá com fome, ó lá, morango com abacaxi, duas corzinhas, morango com abacaxi, cloridinho, peixe igual, dá uma cor aqui, peixe gatinho curtinho, que eu vi que o peixe tava comendo mais perto da boia, boia barão, rapazinho, e ó, comerzinha, 60 libras, marinha que eu tô usando no torneio aí, mas tô brincando também na antena com ela, uma das varas mais rápidas do mercado aí, com certeza com o melhor custo-benefício, a varita aí que aguenta o tranco, leve, pequeno, bem de cortiça, da hora demais, precinho, pode equipar nela, só acessar lá no site lá que tá tendo, olha, rapaz, não curtinho, o peixe tá comendo no copo, que explosão, cara, deixa eu botar a minha na cara dele ali, rapidinho, pronto, de novo, relaxa que você comprou, muita miçanga ali, tem muita miçanga ali, pra você ousar, viu, não, tá aqui, ó, mediasinha da hora, ó, na rosinha agora, ele mudou a cor, nem falou de novo, ó, a bocona dele, o peixão bonito, mediasona, eu ia levantar ele, e já foi embora, parabéns, viu, só as mediasonas, cachorro, hoje eu sou cinegrafista, não quero pescar mais não, vai tacou, bom, mas eu vou ter que trocar, ó, ó, aí, coisa boa, mordeu, deixa eu brincar mais um, galera, subiu muito o peixe, pescaria da hora, cara, ele tá espancando bastante, mas tá entrando também uns, mediasinha legal, que nós pega, então, tá top, olha lá, chicote curtinho, cara dele, chicote curtinho, visão, né, que eu vi que o peixe tava comendo mais, pra você dar bom, você o que? Você não tem engraçado, rapaziada, essa ramerzinha aqui, pra quem curte uma varita rápida, eu falo pra vocês, que ela tá entre uma das varas mais rápidas do mercado, e pra torneio, rapaziada, gosta muito daquela, até mesmo da rapala, que é uma varia muito cobiçada, principalmente pra região de Minas, Goiás, né, pra cá não tem tanto comércio dela, mas é uma vara que se iguala um pouquinho, o cabo é maior, tal, pra, pra, como fala, a montagem, pra montagem aqui de São Paulo, ela se encaixa melhor, porque o cabo é maior, dá pra pescar na antena, cabio muito curto pra antena, não é legal, então ela tem uma montagem bacana, pra gente aqui de São Paulo, mas pra torneio, só tô usando ela, sabe, pra pescar de fundo com ela, é gostoso demais, mas é uma vara parruda, rapaziada, eu já bati nessa vara aqui, que vocês não tem ideia, já explodi balança em bolão, já bati em quiosque, pescando nos torneios, e forço a bicha, a bicha aguenta o tranco, cara, de fundo, você é louco, a varinha preferida minha, é uma vara barata, a gente tá com um precinho promocional nela, por a gente estar inaugurando o site, né, ainda não chegaram todas as coisas, na verdade, a gente nem inaugurou o site, sim, pra passar pra vocês, no Instagram, pra divulgar legal, tá, mas, já tem coisa lá no site, se vocês quiserem comprar, pode entrar lá, tudo confiável, rapaziada, mesma plataforma da Empória do Pescador, né, é uma, plataforma completamente segura, pode colocar o cartão lá, sem problema, descontinho no Pix, 5% no Pix, esperar ele encostar aqui, pra gente mostrar ele pra vocês, o peixão do cara, aí, aí, fala dele aí, fala dele, é tilápio, não é? ó, aí, rapaziada, mais um peixinho pra vocês, certo? deixa eu pegar mais um pai, pega lá, valeu, ó, a minha tá de fora, viu, pega lá, aí, rapaziada, só medião, abacaxi, né, abacaxizinho, matadeira, maeda, rapaziada, que curte o maeda aí, ó, as miçangas que a gente tá pegando, é do homem, viu, miçanga mais posse pro maeda, aí, não tem minhoca que as dele, não, você tá doido? gradinha completa, hein, descemos o caminhão, hein, variedade de miçanga vai ter, galera, abacaxi, o que mais pega aí, na região de Sorocaba aqui, abacaxizinha, ah, mais de quase 30 modelos só de abacaxi, aí, ó, chicotão, ele foi na vermelha, hum, vai embora, o bichão tá brigando demais, você tá doido, ó, tá tranquilo aqui, galera, ameaçou chover, tinha um pessoal ali, foi embora também, aí ficou mamão, esse lego aqui é VIP, na verdade, é um VIP, e tem peixe aqui, rapaziada, a mediazinha aí, ó, a mediazinha, peixinha da hora, da hora ver eles comendo também, a pegadinha da hora, olha, abacaxizinho na boca deles, ele virou o contrário, virou o contrário, comem pra me tirar, olha a saúde do peixe, rapaziada, peixe do leque, peixinha da hora já, mexericão, que cor que foi? tradicional, tradicionalzinha? é, tradicional, miçanga grande, galera, colocou pra testar, peixão da hora, pega de todo jeito, pra você pensar, vai, bonitão, tá, fala rapaziada, beleza, chegamos no final de mais um vídeo aqui no canal, galera, rapaziada, só pra lembrar vocês, tá, que eu vou deixar na descrição do vídeo, o link da loja, lá vocês vão encontrar, tanto as miçanguinhas do leque, como também diversos produtos que a gente utiliza, galera, desde carretilhas, varas, né, linhas, anteninhas, as miçangas, né, tudo em geral que a gente utiliza nas nossas pescarias, vocês vão encontrar no nosso site, tá, rapaziada, então eu vou deixar no link, o link aqui na descrição do vídeo, é só entrar lá e comprar, fechou, rapaziada, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, e também entrar em contato com a gente no Instagram, certo, rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou,